Oi pessoal, estou aqui com o vídeo de novo em breve, hoje não vai ser o vídeo de novo antes, não vai ser o vídeo da nossa série, sobre a nossa presidência, hoje gente, eu vou dar uma notícia a todas as pessoas que assistem os vídeos sobre as emoções de essa série, E aí gente, eu não posso avisar nada sobre isso, eu posso avisar vocês que acabou, é gente, acabou gente, que a gente vai fazer uma nova série, multiplay, eu não sei o nome da série, quem sabe é Tiago, fala Tiago, vai existir uma série, sim, que a gente vai fazer um escritório diferente, mas eu quero avisar vocês que sobreviveram, Eu espero que vocês tenham gostado, desses poucos vídeos que teve, e a nome da série que vai vir aí, eu não posso dizer ainda, tá, só que quando o resto estiver tudo pronto, é que eu vou fazer a cozinha, então espero que vocês deixem mesmo esse vídeo assim, espero que vocês não deixem o like e inscrevam no meu canal, e esse vídeo hoje, é só para explicar a vocês, Assim, porque eu não estava fazendo o vídeo hoje, aquele dia gente, foi um verdade, eu viajei, eu viajei para, pensando que o canal vai continuar, mas, vai continuar, aí gente, o vídeo, a maioria dos vídeos, vai começar, ele vai falar, vai. Vamos lá, a gente vai jogar o multiplay, a gente vai fazer uma série nova, lá, é. Se você não sabe quem é ele, ele é o nome dele, é Gabriel, ele vai estar participando, bem dizendo, todos os vídeos, de sério, de diferente, e outros vídeos que vão ver por aí também. É, ele vai ficar muito, muito, muito bom, eu não faz nem ideia, muito, 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 só que alguns vídeos, que ele vai, às vezes, ele não vai, tá, ele não vai poder jogar, mas, não, sempre tem uma vez que a gente, não pode jogar, né, aí ele vai poder jogar, só essas vezes, que ele nãoVOU. Ele ta entrando ai nessa casa ai dele que ele fez, que ele construiu Ele construiu, eu achei tão boa, essa ela tão boa gente Eu fiquei olhando ai e pensei meu Deus, como é que ele construiu? Ele terminou, depois eu entrei né Eu entrei, a gente já tava jogando muito freio Ai eu entrei, ai quando vi o site parou Ai a gente percebeu que a gente tinha que jogar via a ramacho Se você não sabe ramacho é um programa que da permissão de você jogar multipreio Ta? E gente eu acho que a gente vai ficando por ai, vocês vão dar uma assistida ai dele fazendo alguma coisa ai na casa dele Um minuto mais ou menos, eles podem fazer ai e a gente termina ta? Tchau galera